Eles vão ter que matar muita gente para desobstruir essa área pretensa indígena e ptereua. Ou vai morrer gente de um lado, ou vai morrer gente de outro. Por que será que o delegado Caveira faz essas ameaças de morte? Traidor da Constituição é traidor da patriarca. Tudo que não presta! O deputado federal Lenildo Mendes, do Santo Sertão, se denomina Caveira, inspirado no Punisher, ou o Justiceiro, personagem da Marvel. O Justiceiro mata, sequestra, coage e tortura para se defender contra os vilões. O Caveira da vida real grita, xinga, ameaça, anda armado em eventos e repartições públicas e já chegou a sacar o revólver contra pessoas que protestavam contra ele, em Concórdia do Pará. Enquanto o Justiceiro combate o crime, Caveira incentiva. Como no caso da terra indígena e ptereua, em São Félix do Xingu, a capital da pecuária e da grilagem no Brasil. Eles vão ter que matar muita gente para desobstruir essa área pretensa indígena e ptereua. Ou vai morrer gente de um lado, ou vai morrer gente de outro. As ameaças de Caveira aconteceram três dias após o governo federal iniciar em outubro uma operação coordenada para expulsar os invasores da TI, homologada em 2007. Os Paracanãs sofrem com a invasão da terra indígena, que foi a mais devastada da Amazônia nos últimos quatro anos. Ou seja, durante o governo do... Como a-se eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi durante esse governo genocida que os invasores cercaram os funcionários do Ibama e da FUNAI. Caveira foi vereador em São Félix, onde ficam a TI e o maior rebanho bovino do país. O delegado tem o hábito de atacar os indígenas de qualquer etnia. Sejam os conhecidos tembé... Falsos índios! Falsos índios! Que na verdade são terroristas! Ou os isolados, igarapé e piaçava. Uma região de pretensa terra indígena, conhecida como Ituna e Itatá. No caso da Pitereua, há interesses diretos do deputado. Parte do financiamento da sua última campanha veio de sócios da Frigol, o quarto maior frigorífico do Brasil, que já comprou gado de invasores da terra indígena. O deputado que se chama Caveira tem como admirador o terrorista George Washington, aquele que queria explodir o aeroporto de Brasília. Esses falsos justiceiros rezam a cartilha curalista, bolsonarista, como a obstrução do Congresso contra o STF, o voto pelo barco temporal, pelo armamento da população e em defesa dos crimes de Israel. E gritam. Caveira e sua turma querem ganhar na violência e no grito. Paxa de Gaza, tá parecendo o Hamas atacando aqui um parlamentar. A esquerdalha só sabe tumultuar. É uns esquerdopatas que não sei de onde vem, não sei como que consegue chegar num lugar desse aqui. De olho no Congresso, de olho no fascismo. De olho nos ruralistas. De olho no castelo. De olho no castelo. Amém.